gente depois de trocentos mil anos com calor danado consegui achar o mercado gente ali na internet dizia que era o mercado cinco estrelas então estava procurando o supermercado né que é supermercado a hora que eu entro por isso que eu estava difícil de achar é mercadinho assim bem pequeno de tico gente uma portinha tinha visto ele já umas três vezes mas não achava que seria esse mas é isso daqui bom aqui vai ser vai ter que fazer a conversão e é só vocês multiplicar esse valor que eu falar por um e 50 vai vão fazer conta de dois reais que é um 50 é no oficial é só multiplicar por dois esse aqui está 19 90 40 40 reais o que é esses 40 reais não me pergunte não sei o que quer vamos ver gente é nada do que eu sei como que vou saber que eu tenho que comprar aqui só pelo desenho eu sei que é milho o milho tá 24 e 90 multiplicando por dois dá 50 reais pacotinho de milho ervilha nossa é caro aqui viu olá ervilha eu pago super barato lá no brasil aqui também tá 19 e 80 20 restos é 40 reais o pacotinho a ervilha meu deus do céu a ervilha tá 25 dá 50 reais o pacote de ervilha vamos ver outras coisas eu vou eu fui só pegar água gente e alguma coisinha para comer vai ser nada assim porque lá do lado no hotel nosso lá tem pizza tem tudo aqui é só um negócio pra ciscar mesmo e eu vou mostrar pra vocês pacotinho de batata piquititico olha sete reais vai 14 reais um pacotinho dessa batata não tá isso no brasil você paga cinco quatro e pouco cinco reais nosso dinheiro não vale nada né essa daqui é a impressão que dá que eu não sei se é aquela que a gente compra não não é essa tá mais em conta tá 11 e 90 deve ser tipo um doritos da vida o pacotão grande tâmara é birtilo isso aqui é muito gostoso eu comei hoje no café da manhã adorei acha que cerejinha também tinha no café da manhã gostoso é caro gente né essas coisas diferentes que eu gosto sabe câmera não gosto não mas mertilho essa mexa essa mexa não cerejinha é muito gostosa uva passa mas cara olha pacotinho de uva passa sai 15 reais é 15 x quem né multiplicado por 2 vai dar 30 reais eu imagino pago bem menos você porque eu compro sempre uva passa e agora eles não criaram caso não tá filmando aqui viu aceitou nem mata 14 90 olha a gente é só multiplicar por 2 aqui pra vocês ou então eu já vou falando ele em reais né mas multiplicar por 2 é fácil gente não tem mistério não azeite olha o azeite é 25 e 90 e 40 reais deve ser um extra virgem sei lá 40 reais não 40 chiquem dá 80 reais pimenta é bom pimenta eu não sei que isso não consumo barilho barilho tem no brasil então é fácil da gente ver tá 7 e 90 então vai dar 14 15 reais esse acho que tá dentro do preço barilho sempre é mais caro né ai que tem os sanduíches prontos olha que interessante a embalagem bonita ah não não é é frios isso daqui ó é que a impressão daqui era sanduíche é pra frios isso aqui é suco ah isso aqui é suco suco de cereja será caro da 16 e 90 chiquem os patês dele a isso aqui patê de cebola roxa que diferente esse é diferente não uma cor bonita né 14 90 chiquem isso aqui é café isso aqui é café esse acho que é café ó esse acho que é café ice coffee café gelado 16 reais 11 reais esse é café diferente gente olha aqui olha vem com a caldinha isso aqui deve ser um mix assim de frutas secas e iogurte R$ 14 Bacate isso Não, é queijo Leite Deve ser leite O galão A gente estava reclamando Do nosso leite lá no Brasil Chegou a R$ 9,00, R$ 8,00 R$ 9,00 o litro Aqui, olha R$ 34,00, R$ 35,00 Dá R$ 70,00 Esse galãozinho aqui Deve ter o que? De dois litros e meio Aqui tem um de um litro R$ 18,00 o litro Claro, é tudo proporcional O salário deles também é chiquem Os pães Engraçado que fica aberto aqui Olha A pessoa vai e pega um Fica assim Olha o avivre, sabe? Ele não está isolado Eu estou falando Pode cair uma salivinha Tem gente falando no celular Aqui é leite de amêndoa R$ 15,90 o Shiken Aqui deve ser A coisa só assim Deve ser para uma alimentação Ah, eu acho que é alguma coisa Japonesa aqui, né? Tem esse arroz aqui De arroz Aqui talvez sem glúte Sem lactose Alguma coisa desse tipo Olha gente, eu vim pegar água Eu acho que eu só vou pegar água, viu? Queria pegar um negocinho diferente Para ciscar, sabe? Vendo televisão Alguma coisa Mas não tem não Ah Sucrilhos, né? Deixa eu ver se tem Que eu comprei Aqui no Brasil Aquaker Mas aquaker no Brasil Não tem sucrilhos É engraçado Eu nunca tinha visto Sucrilhos aquaker Ah, esse aqui Que a gente compra no Brasil Crush Esse aqui, ó Ah, não Não foi esse Foi esse aqui Eu comprei para o meu filho Que ele vai lá em casa E ele gosta Eu comprei esse daqui Olha, aqui está R$27,90 Chiquem R$50 e poucos reais R$54 Acho que é isso R$54 Eu não paguei isso, gente Eu acho que lá no Brasil Eu paguei R$15 Esse pacotinho Aqui acho que é geleias, né? Geleias já é caro no Brasil Aqui, então Deve ser mais ainda Nutella Nutella está dentro do preço Eu sei que eu olhei também Para o meu filho Para deixar lá em casa Para ele É esse preço mesmo Em reais Cerveja Nossa, gente, eu estou mostrando o preço aí Vocês façam as contas Porque Gente do céu E eu estou filmando aqui na frente O cara não está falando nada Não está reclamando No Brasil Você tem que fazer tudo escondidinho Aqui é sem problema Olha como que ele vende o pão aqui Porque aqui ele serve para as pessoas Ou você mesmo se serve É mercadinho mesmo, sabe? Piquititico Gente, olha que legal Condicionador de oliva Está vendo aqui, olha Esse eu nunca ouvi falar Olha lá É condicionador de oliva Deve ser bom, né? Eu vou ver se eu acho Porque quando eu for para o Mar Morto Ali eu sei que tem bastante coisa assim Mas aqui a gente já dá para ter uma ideia Dezoito, trinta e seis Trinta e sete reais Esse condicionador de oliva Está carinho, né? Mas eu acho que vale a pena Para experimentar, viu? Eu acho que Se eu não achar mais enquanto Eu vou vir buscar esse daqui Porque eu achei diferente Aqui os pantenes da vida, olha Quem usa pantene vai ver o preço Aqui só tem pantene Não tem Deixa eu ver Eu sei Tem o dovo Esse dovo é shampoo? O que é? Não dá para ver Eu não entendo Se é shampoo Se é condicionador Só esses aqui que tem Aqui esses cremes Não tem no Brasil, olha De pepino A ilovera Eu não sei o que é Se é shampoo Se é condicionador Ah, é facial Algum creme facial Mas esse aqui, né? Esse da dovo Que eu não sei qual que é Esse aqui é de pepino Mas deve ser creme facial Também De pepino Esse aqui é de aloe vera Estou achando por causa das folhinhas Tá gente Eu não sei Não, aloe vera não é de folhinha Esquece Não é aloe vera não Não sei do que que é Pasta de dente Pasta de dente Gente, olha aqui a pasta de dente Eu comprei dessa Nossa, assim Tá muito caro Comparado com o Brasil, tá? Vou pegar minha água Porque eu andei tanto Debaixo desse sol Achando que eu ia achar Um mercadão enorme Mas eu não achei não Achei isso daqui Aqui tem sabão líquido Deixa eu ver se tem Eu estou achando só sabão em pó O líquido não tem Queria ver o preço Não tem não Nem o Omo, sabe? Aquela embalagem do Omo, ó Tem esse Deve ter outro nome no Brasil Que eu estou reconhecendo Por causa da logomarca, né? Finish O Ariel lá em cima Mas o Omo, que a gente consome Bastante no Brasil Não tem aqui Vênish Aqui é o artiguinho Para a festa Eu vou pegar A minha água E vamos lá E tem fruta Eu não sei que fruta Que é essa aqui Os tomatinhos Vamos lá Os tomatinhos Cereja Não sei É porque eu vi a moça Pegando tequila aqui Mas eu não sei o que é Banana Deve ser caro Porque banana Só é barato no Brasil Esses tomates Pêssego Gente, eu vou pegar Minha água Vou pagar Vamos ver Deixa eu desligar Um pouco aqui Um sorvete Não tem preço aqui Deve estar no caixa Aqui tem o Magno 70% cacau Isso no Brasil Não tem Olha Isso aqui Deve ser bom Eu adoro 70% cacau Essas marcas Todas tem no Brasil Sabe Tem 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 no Brasil Sim Esse aqui Eu já vi também Não sei o preço Porque está em cima do caixa Eu não estou vendo o preço Gente, olha o desodorante Que assalto O dobro Desse tipo De tipo Rolão Que fala 16 reais Ou seja 32 reais Muito caro O masculino 24,90 Chiquei Olha quanto é que está aqui o wax O wax eu sei do que eu compro lá no Brasil 10,90 Está ouvindo gente Falando aqui Hebreu Eu não entendo nada Até parei para vocês Discutarem a língua Vamos parar aqui Gás Ok Ah, esse é Schweitzer Não é água, não Água com gás É soda Soda Água com gás Ok Assim Com gás Não, não, não Ok Obrigado Não, thank you 22 22 Minutinho Gente Eu tentei passar no caixa Não sei porque cargas d'água O caixa não passa Ele teria de insistir muito Para passar Porque eu já consegui passar E eu sei que vai ser algum problema Ou de máquina Ou eu bloqueei Aquele de aproximação Por causa do Brasil E agora eu vou habilitar ele de novo Porque ele não está conseguindo passar Então eu peguei Olha Duas dessa água Eu não sei o preço que estava Tá Duas dessa água E uma de um litro e meio Tudo sem gás Porque aqui não tem água com gás Aqui de água com gás Ele veio com um chueco Falando que era água com gás Enfim Essa daqui de um litro e meio Essa daqui eu não sei quanto é que tem Essa daqui Eu não sei quanto é que tem de água De volume d'água, sabe? Não sei Deve ser um litro Não sei Outra um litro e meio Essa deve ser de um litro É Não aceitou Aí o que eu peguei Eu peguei 10 dólares E dei pra ele É Eu não sei se eu fui roubada ou não Entendeu? Porque aqui, olha Tá dando 22 chiquets Se você Multiplicar por Por dobro Vai dar 44 reais Eu dei 50, né? Pelo dólar Um pouco até mais, né? 5,20 Vai dar mais do que 50 E ele me devolveu Sei lá Três moedinhas Então Foi isso que eu gastei aqui no mercado Não sei se tá certo ou não A hora que chegar em casa Eu faço as contas Mas eu acho Que eu fui enganada Enfim Mas também se fosse no cartão Ia ter depois também Transformar em dólar Ia ter o IOF E ele também Depois vai ter que Trocar por Chiquen O dono do supermercado Então ele também vai perder Então eu acho que assim Foi um negócio bom Para os dois lados E eu tava querendo Muito água, gente Porque a gente Bebe demais aqui Então tá, gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado E não se esqueçam De se inscrever E deixar like aqui Bom, gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado E não esqueçam De se inscrever E deixar o seu like Aqui embaixo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau